Portela Seu laço forte, muito união Vermelho e preto é paixão Águia Guerreira conquistando estrelas Portela, time do coração Águia Guerreira conquistando estrelas Portela, time do coração Desde 1995, uma história espetacular Time de campeões conquistando gerações Portela, luta pra ganhar O orgulho e o pato no peito As cores vermelho e preto O negro de coração arrastando a multidão Sou Portela, time campeão Desde 1995, uma história espetacular Time de campeões conquistando gerações Portela, luta pra ganhar O orgulho e o pato no peito As cores vermelho e preto O negro de coração arrastando a multidão Sou Portela, time campeão Portela, Portela, Portela Nunca parei de lutar Portela, Portela, Portela O seu alvo é conquistar Seu laço forte, muito união Vermelho e preto é paixão Águia Guerreira conquistando estrelas Portela, time do coração Águia Guerreira conquistando estrelas Portela, time do coração Sua vermelho e preto é paixão Minha choosea Portela, time do coração Antimowobrado Só Obrigado.